Olá, o Brasil possui a maior reserva de água doce do mundo e um litoral com mais de 8 mil quilômetros de extensão. O cenário é favorável à produção aquícola, mas será que o país aproveita o potencial que tem? Sobre o assunto vamos conversar no NBR Entrevista com Maria Fernanda Nince, Secretária Nacional de Planejamento e Ordenamento da Aquicultura. Tudo bem, secretária? Muito obrigada pela sua presença aqui no NBR Entrevista. Obrigada, eu que agradeço o convite. Bom, para a gente começar, quanto o setor movimenta por ano? Bom, o setor pesqueiro como um todo, ele movimenta 5 bilhões, gera por volta de 3,5 milhões de empregos ao longo de toda a cadeia produtiva. E isso é bom ou a gente pode explorar mais esse setor? A gente pode explorar mais, principalmente na aquicultura, que ainda está em expansão dentro do país. Bom, com o potencial hídrico que a gente tem, como é possível ampliar a produção pesqueira no país? Bom, nós temos ainda muitas reservas de águas que não são exploradas, principalmente dentro dos reservatórios de usinas hidrelétricas e ao longo de todo o litoral. Quais são os principais produtos desse mercado pesqueiro? Bom, o Brasil, além dele ser rico em recursos hídricos, é rico em biodiversidade também. Então, nós temos hoje um carro-chefe que é uma espécie, que é a tilápia, que é uma espécie exótica, mas é um produto que é consumido e produzido ao longo do mundo inteiro. E nós temos várias espécies, como o tambaqui, o pirarucu e outras também relativas ao litoral, que são exploradas e têm um potencial de crescimento. Qual o nosso grande desafio para poder avançar bastante nessa área? O nosso principal desafio é fazer a inclusão produtiva, que é o foco do Ministério. Nesses últimos tempos, nós conseguimos ampliar bastante as áreas de cultivos e desenvolvimento tecnológico. Para a gente, é melhor o quê? Desenvolver o consumo interno ou melhorar também o nosso mercado de vendas para outros países, por exemplo? Ambos têm potencial de crescimento. O consumo interno vai aumentar gradativamente, principalmente com o aumento da oferta, quando nós vamos conseguir reduzir os preços e tornar mais acessíveis. E a oferta de produtos diferenciados também na mesa do consumidor. O brasileiro consome pouco peixe na sua avaliação? Ele consome ainda abaixo do que é recomendado pela Organização Mundial da Saúde. Nós estamos em média consumindo 9,75, esperando chegar ou ultrapassar os 16 quilos por ano. Por que isso acontece? É, tem uma diversidade, né? Nós somos grandes produtores de outras carnes também, de proteína animal, mas a tendência é aumentar cada vez mais, principalmente com a diminuição do preço. Mas é uma questão também de mudança de hábito, mudança de cultura? Hoje em dia, o hábito de alimentação saudável, ele está cada vez mais difundido e o pescado tem um apelo bastante forte em relação à produção de ômega 3. Então, é um potencial enorme aí, tanto de consumo, acompanhando o aumento da produção. Agora, para atrair novos consumidores, é preciso também baixar o preço, né? É importante isso e por isso que nós trabalhamos bastante com foco na inclusão produtiva. Nesse ano, o Ministério da Pesca e Aquicultura licitou mais de 900 hectares em águas que nós chamamos de águas da União, que são águas públicas, o que corresponde a uma ampliação de uma oferta maior aí de 220 mil toneladas. Bom, e esses editais continuam abertos? Como é que está esse processo? Sim, como se trata de águas públicas, nós temos que fazer um edital de licitação para que o produtor possa ocupar essa área. Então, nós fizemos um lançamento de edital ao longo do país inteiro, foram todas as regiões de Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro, vários estados do Nordeste, Alagoas, Rio Grande do Norte, Bahia e também na região do Pará. Então, nós temos aí uma grande abertura. Essas licitações permitem que o produtor ocupe essa área por 20 anos, com uma prorrogação por mais 20 anos. E nós temos duas grandes modalidades, que seriam modalidades onerosas, que nós chamamos de modalidades empresariais, para fazer uma inclusão produtiva do grande empresariado. E as não onerosas, que correspondem a praticamente 90% das áreas que são ofertadas. As não onerosas são para oferta de atendimento ao produtor familiar. Bom, e como é que está esse processo? Como é que estão as inscrições? Quem é que pode participar? O pescador familiar, por exemplo? Também empresas? Como é que é essa seleção? Qualquer produtor que tiver interesse, ele pode participar. Os editais ficam disponíveis nas páginas e nós estamos sempre procurando divulgar via imprensa, mas na página do MPA, do Ministério da Pesca e Agricultura, eles ficam disponíveis. O edital fica aberto por um mês e acontece a licitação. Na modalidade não onerosa, que seriam as familiares, existem requisitos para que se concorra. Por exemplo? O que caracteriza bem o produtor familiar. Então, uma renda máxima ali anual, apresentar moradia nas localidades ou municípios lindeiros dos reservatórios ou lindeiros ao parque que está sendo implantado. E no caso das empresariais ou onerosas, que nós chamamos, qualquer um pode participar, uma cooperativa, uma associação ou mesmo um empresário ou uma pessoa física. Então, elas são abertas. E no caso do pescador, pode ser uma cooperativa também de pescadores? Pode, pode ser uma cooperativa. Isso tem acontecido bastante, tem tido bastante procura. Agora, só para a gente entender melhor, vocês vão ceder essas áreas aquícolas pelo prazo de 20 anos. Onde é que estão localizadas essas áreas? Exatamente. A demarcação dessas áreas, ela acontece com base em estudos que determinam os melhores locais para que aconteça uma boa produção, mas também com proximidade de uma ocupação. Ou seja, a gente identifica o interesse. Então, identificando esse interesse, uma área produtiva razoável, que permita ao produtor ter um bom negócio funcionando, seja ele familiar ou empresarial, elas são colocadas à disposição. Esse processo demora, em média, quanto tempo? A licitação, enfim, a escolha do vencedor, colocar o projeto em prática, qual é o cronograma? O edital, ele fica aberto por 30 dias, né? Só que o que eu gostaria de chamar a atenção é que as áreas, elas têm sido entregues dentro dos parques totalmente legalizadas. Então, já existe a sessão da SPU, que é o Patrimônio da União, já existe uma sinalização da marinha responsável pela segurança náutica e existe a legalização ambiental. Então, quando o produtor, ele recebe ou ganha através da licitação, ele tem seis meses a partir da publicação do contrato para iniciar a produção dele. O processo, como um todo, tem demorado de três a quatro meses. E que tipo de espécie pode ser produzida? Como é que é esse controle? Isso depende da região, né? Então, dependendo da região, a gente tem autorização de cultivo varia entre as espécies nativas e a tilapa, como eu falei, é uma produção bastante importante aqui dentro do país e no mundo inteiro. O governo oferece algum tipo de apoio técnico para essas pessoas começarem, né? A produzir, a operar? Oferece os programas do Ministério com a Implantação dos Parques, eles são acompanhados de outros programas dentro do próprio Ministério da Pesca e Agricultura, de assistência técnica e capacitação. E teve o lançamento do Plano Safra, que aconteceu já desde o ano passado, nós completamos aí um ano, onde tem uma oferta de crédito em condições especiais para o produtor de pescado. Então, esse crédito já está disponível, né, para os produtores? Já está disponível, ele é acessado principalmente através do Banco do Brasil. As informações, elas podem ser tomadas diretamente no Banco do Brasil. E nós temos em todos os estados brasileiros as superintendências federais do Ministério da Pesca e Agricultura, que estão à disposição também para tirar dúvida. No caso do acesso ao crédito, né, os juros são mais baixos, quilos do mercado, há uma carência para começar a pagar, como é que é isso? É atrativo, é viável para o produtor? Ele é bastante atrativo, ele é um plano voltado, que nós chamamos de Plano Safra da Pesca e Agricultura, voltado para o produtor de pescado. E existem várias linhas diferenciadas dentro da estrutura do Pronaf. Então, nós temos, por exemplo, linhas de microcrédito, que o pagamento acontecendo dentro do prazo mensal, existe um desconto de 20%, 25%, me desculpe, na modalidade. E nós temos prazos de carências diferenciados também. Existe o Pronaf Mulher, o Pronaf Jovem, todos eles voltados para uma linha de crédito, voltado para pesca e agricultura. Bom, voltando aqui à questão dos parques aquícolas, né? Qual vai ser o critério para a escolha dos vencedores aí, dos editais, das licitações? É, o oneroso e não oneroso, existe toda uma documentação que tem que ser apresentada. Essa documentação estando regular, a licitação é ganha por quem está com a documentação regular. No caso dos parques onerosos, que nós chamamos que são os empresariais, todas as áreas até o momento licitadas foram ganhas. E no caso dos não onerosos, nós tivemos pouquíssimas áreas. Para se dar um exemplo, recentemente em Lajeado, foram 279 áreas, desculpa, 259 áreas, dessas 259, 247 foram tomadas. Então, a gente tem tido um pequeno resíduo ali de áreas que vão ser colocadas de novo em licitação. Esse resíduo de não ocupação, ele é principalmente devido a alguma falha de documentação. Bom, só para ficar mais claro, né? O Ministério da Pesca e Agricultura pretende continuar aí com essa política de ceder essas áreas aí da União para o desenvolvimento da produção pesqueira? Qual é a meta de vocês? Com certeza, nós já estamos ampliando aí o programa de parques, nós já temos aí demarcados nesse último mês aí mais 1.900 hectares, então é da continuidade, isso se tornou uma rotina e nós vamos continuar assim. E qual vai ser o impacto disso, por exemplo, na produção do pescado? O que vocês estão aí esperando? Bom, nós estamos trabalhando com a meta da FAO. A meta da FAO é que em 2030 o Brasil seja responsável aí por um incremento de 20 milhões de toneladas para suprir aí a necessidade de proteína animal no Brasil e no mundo. Então, tanto voltado para o mercado interno quanto o mercado de exportação. E o Brasil tem vocação para o mercado pesqueiro? Ah, com certeza, com certeza. Todo país grande produtor aí com essa oferta toda que nós temos, como eu falei, não só os recursos hídricos, mas uma biodiversidade enorme ainda para ser explorada e já está acontecendo isso gradativamente. Bom, só para reforçar e para a gente encerrar, quem estiver interessado em participar dessa licitação deve fazer o quê? Bom, as informações podem ser tomadas na página da internet, é o site do Ministério, www.mpa.gov.br ou por telefone no DDD 61, o telefone 20 23 30 00. Tá certo, secretária. Muito obrigada pela sua participação e até uma próxima oportunidade. Obrigada a todos. Outras informações, então, na página do Ministério da Pesca e Aquicultura. E para rever essa entrevista, é só acessar o endereço que aparece agora aí na sua tela. Muito obrigada pela companhia e a gente se vê no próximo programa. Continue aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Legenda Adriana Zanotto